Fala, galerinha! Bom demais! O meu nome é Roberto Jurema e esse aqui é o canal Tazu. E aqui você vai saber tudo, você já sabe, né? Tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguile. Então bora que no vídeo de hoje a gente vai trazer uma marca nova aí do mercado e um sabor que de uns tempos pra cá tem virado cargo-chefe de algumas marcas, né? Muitas marcas surgiram no mercado aí nos últimos dois meses, foi até muito estranho. Eu creio aí que as marcas estavam se preparando pra lançar ali no segundo bimestre do ano, aí com a pandemia todo mundo deu uma atrasada. Acabou que do nada lançou umas 500 marcas, eu nem sei mais quanta marca que lançou. Teve FM, teve Urban, teve Ivi, eu acho, Zorra, teve muita marca que lançou nesse últimos dois meses aí. E a maioria dessas marcas trouxeram um sabor que, até um tempo aí, que tava fazendo falta no mercado. Um sabor que o público clamava muito, um sabor muito adorado por todo mundo que, né, fuma no vape também. Um sabor que a galera curte muito. Então com certeza é um sabor que tava faltando aí, que é o sabor de... Continua com a gente que a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Bora! Tô muito misterioso hoje, muito misterioso, ainda não voltei com a essência, porque a gente tem que conversar sobre esse sabor. E com certeza eu tava até me prendendo um pouco pra não fazer review, não trazer review de um sabor desse aqui pro canal por agora, porque, como eu falei, teve um boom de marcas no mercado e a maioria delas trouxe um fundo desse sabor, beleza? E aí, com certeza, vocês já devem ter visto muitas reviews por aí nesse YouTube, nesse Brasilzão Vaironil, que é o sabor de uva. E aí, uma dessas marcas, a Blackjack, trouxe pra gente Grape King, certo? Então a marca Blackjack lançou no mercado brasileiro, junto, como eu falei, com outras marcas, e um dos seus sabores iniciais, dessa primeira leva de sabores, tá virando moda aí as marcas lançarem com bastante sabores, né? Foi a uva, que também, como eu falei, a Urban trouxe a sua uva, a FM trouxe a sua uva, a Blackjack trouxe a sua uva, eu acredito que a Azor também tenha trago, porque, como eu falei, é um sabor que o mercado clamava muito e aí acabou que, né, se organizar direitinho, todo mundo lança a mesma essência na mesma hora e a gente fica enjoado. Mas vamos ver se essa uva é realmente boa, qual é dessa marca, né? Mas o principal é saber, realmente agora o mercado brasileiro tem uva? As uvas brasileiras, né, as essências de uva brasileiras vieram com força, realmente vão fazer diferença no mercado, vão abalar aí as estruturas, então vamos ver tudinho aqui pra vocês. Bom, Blackjack chegou aí no mercado, trouxe alguns sabores hitos bem legais, a gente pode trazer outros aí, e eu adquiri essa Grape King aqui, porque, como eu falei, uva, né? Tá em destaque, então a gente tem que ver de qual é. A caixinha, né, muito bonita, na real, a galera da Blackjack tá de parabéns, deixa eu botar aqui pra focar, viu, ó. É uma caixinha muito bonita, veio nessa pegada de baralho. Blackjack é um jogo de baralho, se você não sabe, jogado muito em cassino, assim como o bom e velho pôquer, o 21. Blackjack é o 21? Blackjack é o 21. Então é, conhecido popularmente aí, dadas devidas proporções de regra, como o 21. A gente tem aqui um... Acredito que um valete, eu acho que essa figura aqui é o valete do baralho, não sei. Ou o rei, fumando um delicioso argolas, beleza? Blackjack, ruca, tabaco, tem até, ó, uma bandeirinha do Brasil aqui, um easter eggzinho no meio aqui, muito show, caixinha muito bem feita, muito bem feita mesmo. Aqui a gente tem um negócio legal, que eu tô percebendo, na maioria da... Não na maioria, mas eu comprei a FM e essa daqui, né, dessa nova leva de essências que lançaram, essas novas marcas, e tem uma tendência as marcas não estarem utilizando o lacre, aquela famosa, eu chamo de camisinha da essência, né, um plásticozinho que fica em volta. Isso ao mesmo tempo que ecologicamente é bom, mas a gente tem que, né, provavelmente as tabacarias vão ter que se adaptar, armazenar o fumo de uma forma melhor, né, pra não ter, correr o risco de explodir aqui dentro e vazar o melaço, enfim. E você ter certeza que tá comprando um produto original, né, então, com o lacre a gente tem certeza que ninguém violou, ninguém trocou o conteúdo aqui dentro e tudo mais, porém, sem o lacre, você tem que confiar bastante na sua tabacaria. Mas, caixinha bem legal, aqui a gente tem Grape King aqui em cima, e aí tem essa continuação, assim, como se fosse um lacre. Eu, na primeira vez que eu li, eu achava que era aqueles adesivos, né, pra você rasgar aqui, mas não, aí pega aqui, tá aqui, o tabacoso, certo? Abrimos, ó, bem bonito, um pacotinho bem legal, bem tranquilo de abrir, eu tinha aberto antes, bem, bem tranquilo de abrir, tem umas fumaçazinhas aqui, blackjack, muito legal. Esse trabalho com identidade visual, com cuidado na caixinha, é uma parada muito massa, eu sei que às vezes a gente falando aqui pode parecer baboseira, vocês querem ver o fumo e tal, mas mostra o cuidado que a marca tem com o seu público. Então, é muito legal a gente reparar nessas coisas, porque, com certeza, se a marca se preocupou em ter uma caixinha bem desenvolvida e tudo mais, o nível de preocupação com a essência a gente supõe, né, às vezes não é, às vezes tem aquela pessoa bonita aqui no fundo, né, é horrorosa, mas a gente supõe que a marca tenha tido um cuidado bem legal com o tabaco também, né, com a essência. Beleza? Vamos montar o roche, vamos fumar, vamos ver de qual é desse tabaquito. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, vocês viram aí alguns takes, né, de eu montando e tudo mais, e vamos ver, falar aqui, né, o que eu achei desse, das primeiras impressões aqui do tabaco da Black Jack. É um tabaco que parece ser bem interessante, ele não tem um acúmulo de melaço grande, inclusive eu achei ele relativamente seco, é um tabaco muito mais puxado para o oleoso, vocês viram aí na minha mão que, tipo, não escorreu nada, não é um tabaco que eu acredito que vai escorrer, a gente estava falando sobre, por exemplo, escorrer na caixinha por não ter aquele plástico e tudo mais, acredito que bem difícil que escorra aqui um melaço, porque é um tabaco muito mais puxado para o oleoso, né, uma essência muito mais puxada para o oleoso e sem nenhum corante. Isso. No cheiro. Uva, né, Grape King uva, obviamente. Tem um leve mentol, né, não mentol, tipo, o sabor da menta, eu sempre falo isso aqui, o mentol de ter uma leve refrescância, né, uma essência refrescante. E a uva, não me pareceu tão fiel à uva mesmo, porque, para mim, aí é uma percepção muito mais minha, quando eu sinto uma essência de uva, eu busco muito mais o cheiro da casca da uva, né, sentir aquele um pouco mais forte, né, um pouco mais pegado, não tão doce assim. Mas a uva é uma fruta relativamente azedinha, vai, é tranquilo. E aqui eu não sinto muito, eu sinto, também não é uma pegada balinha, mas não achei uma uva, tipo, uau, no cheiro, né. Vamos ver aqui. E tem esse mentolado, esse mentol, que eu achei bem interessante. Nível de fumaça da Blackjack bem tranquilo, mesmo não tendo esse melaço todo, porque o melaço tem a glicerina ali, que ajuda na produção da fumaça, ela tem uma quantidade de fumaça bem interessante. Sinceramente, ainda não é uma uva que me surpreende, né, como eu falei, para o padrão que a gente tem no mercado, isso antes de todos esses lançamentos, né, para fumaça de caixinha, é uma uva tranquila, boa, é melhor do que algumas uvas, por exemplo, que a Zomo tem, é melhor do que outras uvas de fumaça de caixinha, que eu já provei. Mas ainda não é aquela coisa, eu sinto uma pegada um pouco mais doce, o sabor não é tão presente da uva, o mentol, por exemplo, é muito mais presente, na minha opinião, muito, muito mais presente. Mentol e a uva lá no fundo é gostosa, porém, como eu falei, não é aquela coisa, né, não é uma uva que brilhou tanto os meus olhos. Mas eu gostei da proposta da Blackjack, né, trazer uma coisa mais mentolada e tal, dá muito certo no Brasil, o tabaco me parece ter uma resistência bem tranquila, bem legal, não está queimando aí, está bem de boa, estou fazendo o controle aqui suave na manha, bem de boinha, tranquilaço e é bem de boa, mas como eu falei, não é aquela uva que a gente espera pra caralho, uva, papo, é um fumo legal, ok? Não é um fumo ruim, de jeito nenhum, é que não é tão intenso quanto o cheiro e não tem uma pegada tão uva, casca da uva, uma uva um pouco mais azeda, assim, mais fiel à fruta. Mas também não tem aquele gosto de tande não, tá, gente, porque, puta que pariu, estou cansado de fumar fumo de uva e ter gosto de tande. Tem gente que gosta, tudo bem, eu até gosto, mas, cansado, hashtag cansado. E é isso, vamos ficando por aqui, nesse videozinho maravilhindo, maravilhoso, quero pedir pra vocês, se vocês viram o vídeo até aqui, gostaram, querem vídeos nessa proposta, por exemplo, de uva, né, às vezes a gente pode trazer um comparativo com as uvas que lançaram no mercado, pra vocês saberem qual a minha preferência, o que que cada um está apresentando ali, a gente pode trazer. Então peço já que você deixe seu like, deixe o comentário aí, se inscreve no canal se você chegou aqui por acaso ou ainda não é inscrito, segue a gente nas redes sociais que vão estar passando aqui na tela, mas também vão estar na descrição. E na descrição, como sempre, de praxe, tem os nossos patrocinadores, parceiros do canal, Republic Inc., com essa stem maravilhosa Beatriz, está vindo muita coisa por aí, Zain Rucá, essas piterosas maravilhosas que eles ofereceram pra gente e são incríveis, muito boas. Se você é de Brasília, está precisando de alguma coisa pra sua sessão ou até mesmo alugar um Narg pra você curtir aí na sua casa, Narg em Casa também aqui na descrição, parceiros aqui do canal, parceiraços maravilhosos, atendimento incrível, entrega incrível, tudo incrível, gênero incrível, tudo maravilhoso, tudo lindo. Agradeço demais você, agradeço demais você estar acompanhando aqui, agradeço todo mundo, vocês que fazem esse canal continuar, vocês que fazem eu vir aqui gravar esse vídeo pra vocês, porque eu amo isso e eu amo estar sendo acompanhado por vocês, e estar trazendo isso pra vocês, beleza? Então é nóis, valeu, falou, fui, bora, eu não despedi, é sempre uma parada difícil. Falou.